Fala galera do canal, tá tudo bem com vocês? A Motorola tá com um lançamento muito bacana O smartphone que chegou chamando bastante atenção porque ele tem um preço extremamente acessível E tá muito bem embarcado, pessoal, com um excelente processador, bastante memória Uma câmera muito boa que filma em Full HD, sabe? É um smartphone muito legal que é o Motorola G9 Play Inclusive eu fiz até uma pesquisa de preço desse modelo pra tentar encontrar aí o preço mais baratinho do Brasil pra ele E eu tô deixando um link de referência aqui na descrição Então se você quiser, é só você acessar aí o primeiro link da descrição Pra você ver mais detalhes, ver mais informações, ver a ficha técnica Se você já tiver esse smartphone ou você adquiriu o seu Lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você tá achando sobre ele, sabe? Comente os pontos positivos, os pontos negativos, deixe o seu feedback e a sua opinião aqui Isso vai ser muito bacana e você vai tá ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal, beleza? Mas pontos legais desse smartphone que eu curti demais E eu vejo que é uma excelente opção pra você que não quer gastar muito Mas quer ter um aparelho bom, um aparelho de marca, Motorola a gente já conhece, é muito confiável A Motorola tem embarcado muita tecnologia nos seus lançamentos Então achei muito legal E o Moto G9 Play, cara, da Motorola tá bem incrível Ele vem com Dual SIM, tá bom? Então você vai ter 4G nele Ele tem aí o processador de 8-core com 2 GHz Você tem a memória de 64 GB E você pode expandir Achei muito legal a Motorola mandar esse modelo com 64 e não com 32 Eu vejo que a Motorola acertou em cheio Principalmente nessa faixa de preço É muito comum as marcas lançarem com 32 Mas ela já sabe que as pessoas estão precisando de mais armazenamento Mais espaço pra baixar aplicativos diferenciados Além do que a gente já tá acostumado, né? YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook Além desses aplicativos, a galera tá precisando cada vez mais baixar coisas E a Motorola mandar um smartphone com 64 GB de armazenamento é muito legal Dá pra você baixar muita coisa Mas atualmente eu rodo com o smartphone de 64 GB Pra você ter essa noção Porque super tranquilo A maior parte das tarefas tá na nuvem Mas os aplicativos que você precisa passar Você baixar, né? Você vai precisar ter espaço na sua memória Pra você tá com todos eles ali Então eu acho isso muito interessante É um ponto muito legal Que vale muito a pena você colocar na ponta do lápis No momento de decisão Nele você vai ter GPS Ele vem com Android 10 O Android super atualizado aí Você tem o display dele A tela de 6.5 polegadas Esse foi um ponto também que me agradou muito Gostei bastante do tamanho de tela É uma tela muito grande Pra quem quer ter aproveitamento Pra quem gosta de jogar também Esse é um recurso que é importante Você conseguir ver o que tá na tela Então eu acho muito bom E definição de tela A Motorola sempre impressiona, né galera? Eles se preocupam muito com a qualidade de imagem Aquilo que a pessoa vai tá consumindo Então eu acho esse modelo muito legal De 1600x720, tá bom? A composição aí do display Ele é um excelente aparelho também Pra quem quer fazer fotos e vídeo Pra você ter uma noção A câmera traseira é de 48 megapixels Então é uma resolução bem grande Bem alta Pra você conseguir fazer excelentes fotografias E também filmar Como eu comentei logo no início desse vídeo Você consegue fazer vídeo em Full HD Então se você quer criar conteúdo pro YouTube Ou você quer postar vídeos nas suas redes sociais Instagram, Facebook Você vai ter uma excelente câmera aí Pra conseguir tá utilizando Sabe pessoal? Achei muito legal O chipset dele é o Snapdragon 662, tá bom? Da Qualcomm É um processador excelente Pra você que precisa de bastante performance Pra tá rodando os principais apps Que nós temos no momento Como eu comentei com vocês, né? O WhatsApp, Instagram, YouTube Se você gosta de consumir bastante conteúdo assim Saiba que esse smartphone Desse nível, dessa categoria Ele vai conseguir rodar tudo isso Muito, muito tranquilo Você consegue expandir a memória dele também Até 256 GB Então se você precisa de muito espaço de armazenamento Só você comprar o cartãozinho de memória separado Colocar no seu aparelho aí Que você vai conseguir expandir ele Ele também já veio com 4 GB de RAM Achei bem legal Por essa faixa de preço Eu esperaria menos Eu esperaria que esse modelo chegasse com 3 GB de RAM Mas nesse valor com 4 GB Eu acho que é uma opção muito boa Pessoal Ele é um smartphone acessível É muito bonito Eu gosto muito do designer dele E ele vem com uma performance muito legal É um ponto que vale super a pena Vocês estarem observando com bastante carinho Como eu comentei da tela Ele tem a densidade de pixel de 269 ppi O que te dá muito mais definição A Motorola é uma marca muito boa Pessoal Quando a gente fala em tela E também em câmeras Para poder filmar E para fotografar E quando você tem uma câmera boa É importante também Que você tenha uma boa tela Senão não adianta Você não vai conseguir ver os resultados Daquilo que você está produzindo Então a Motorola sempre investe muito E você tem aí 16 milhões de cores na tela Então é uma tela realmente de altíssima qualidade Muito, muito boa Acho isso super legal Pessoal Ele também tem flash na parte de trás É um flash em LED Então é muito legal Tem estabilização digital também Acho que isso é um ponto bem positivo Assim galera É um aparelho bem completo Sabe Pelo preço Você tem HDR também Na câmera frontal Isso é muito bom Ele tem aquela câmera da frente Engoto Então para você poder se ver Para você poder fazer as suas gravações A galera está fazendo muito home office Ultimamente Então é um aparelho de fato De valor acessível Mas muito completo Para você que gosta de qualidade Para você que quer rodar No dia a dia Com um aparelho muito bom E outro ponto também Que eu curti demais É a bateria A Motorola Nesse novo lançamento Nessa nova linha Ela tem aprendido muito Com os seus consumidores E começou a trazer Realmente celulares Que fazem o perfil Do público brasileiro São pessoas que às vezes Não querem investir tanto Mas querem ter um aparelho Muito bom na mão E principalmente um aparelho Que tenha bateria Pessoal Que dure a bateria Esse modelo de smartphone Ele já sai de fábrica Com 5 mil miliampere hora Isso é excelente Com essa quantidade De miliampere hora Eu por exemplo Consigo passar o dia todo Sem precisar me preocupar Em colocar o smartphone Para carregar Então é uma opção Muito boa Para quem trabalha muito E precisa ficar longe Da tomada Sabe Se você vai trabalhar Como por exemplo Motorista de aplicativos Se você vai fazer Entregas Via iFood Por exemplo Que você precisa Estar sempre conectado Ali Recebendo informação De um jeito rápido Sabe Tendo o smartphone na mão É uma excelente ferramenta E para você que trabalha Em vários outros setores Também Que não pode ficar Preso a uma tomada Sabe 5 miliampere hora Eu acho isso muito legal Para você ter uma noção Tem várias marcas Que lançam hoje Que nós temos no momento Receber todos os vídeos Que saem aqui do canal E se manter atualizado Sobre os principais Lançamentos Do mundo da tecnologia Tá bom E é isso pessoal Muito obrigado E até um próximo vídeo Valeu